Bom dia, são 8 horas e 12 minutos, quinta-feira, 17 de julho. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Regras para o funcionamento de farmácias e drogarias, mais incentivos fiscais para o setor de informática e mais 50 anos para a Zona Franca de Manaus. Matérias aprovadas ontem no plenário do Senado. A primeira foi uma proposta de emenda à Constituição. A PEC prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus até 2073. As 600 empresas não pagam impostos de importação ou exportação e recebem descontos no ICMS e no IPTU. A Zona Franca gera 113 mil empregos diretos e cerca de 500 mil indiretos. Para entrar em vigor, a emenda constitucional tem que ser promulgada pelo Congresso. Para que nós possamos ter mais desenvolvimento, mais investimentos, mais emprego no Amazonas e na Amazônia Ocidental. Não só para a segurança, para a atração de novos investimentos, Mas é importante para que nós, do Estado do Amazonas, possamos também canalizar nossas energias para o desenvolvimento sustentável, para o desenvolvimento que leve em consideração a utilização da nossa riqueza, dos nossos recursos naturais, que são os maiores do planeta. Os senadores também votaram a redução do imposto sobre produtos industrializados para o setor de informática durante 15 anos. Na Amazônia e no Nordeste, a redução do IPI começa em 95% e termina em 85%. Para o resto do país, o desconto começa em 80%. A partir de 2025, cai até chegar em 70%. O texto também estende até 2050, 11 áreas de livre comércio da Amazônia. A região amazônica, não existe somente a floresta, mas existe 10 milhões de pessoas que precisam desse regime de exceção tributária. O plenário aprovou ainda um projeto que regulamenta a fiscalização da atividade farmacêutica. Pelo texto, é obrigatória a presença de um profissional da área em todas as drogarias do país. Fortalece a política de assistência farmacêutica do nosso país, define algo crucial, que é a farmácia como um estabelecimento de promoção, de recuperação, de prevenção da saúde, ou seja, um estabelecimento de saúde e não meramente um estabelecimento comercial. Também foram aprovadas ontem a proposta que universaliza o acesso do setor de serviços ao Simples Nacional e o projeto que cria o Estatuto Geral das Guardas Municipais. A repórter Glauciene Lara tem as informações. O plenário aprovou a ampliação do Simples Nacional. O Simples é um regime de arrecadação que unifica oito impostos para micro e pequenas empresas com faturamento bruto anual de 3 milhões e 600 mil reais. Pelo projeto, profissionais liberais como médicos, advogados e arquitetos poderão aderir ao Simples. De acordo com o relator, senador Eunício Oliveira, mais de 450 mil empresas, 140 atividades e 3 milhões de microempreendedores individuais poderão aderir ao Simples no país. O projeto também reduz as alíquotas de cobrança de impostos, que vão variar entre 16,93% e 22,45% no ano que vem. Para virar lei, a proposta precisa apenas da assinatura da presidente Dilma Rousseff. Por uma pressão dos guardas municipais que estiveram presentes à galeria do plenário e por um acordo de líderes, os senadores também aprovaram o Estatuto Nacional das Guardas Municipais. A criação de guardas continua sendo opcional e elas continuam subordinadas às prefeituras, mas agora vão ter regras nacionais, poder de polícia e os agentes poderão portar armas de fogo. A contratação de agentes será por concurso público e há um limite para o tamanho do efetivo, de acordo com o tamanho da população. Para entrar em vigor, o projeto também depende da sanção presidencial. Depois disso, as guardas municipais terão dois anos para se adaptar às novas regras. A Comissão de Relações Exteriores lança esta manhã a revista em discussão com o tema espionagem cibernética. A publicação teve como base o relatório final da CPI da espionagem. Creio que a CPI fez um relatório que eu considero um relatório bom. O próprio governo brasileiro tomou algumas medidas emergenciais. Agora as grandes medidas estão para serem tomadas e o relatório aponta uma série delas, não todas, não de forma perfeita, mas uma série delas, inclusive, que o próprio governo, algumas instituições do governo, o Ministério da Defesa aponta também. É óbvio que a gente esteve nesse período envolvido com grandes eventos, com grandes fatos. Vamos ter as eleições agora pela frente, mas logo, logo, depois de outubro, as coisas se acalmam mais e nós precisamos cuidar aqui no Senado Federal, seja através da Comissão de Relações Exteriores ou de uma comissão própria, temporária, que o relatório indica que deva ser formada, acompanhar a evolução das ações de governo em relação à segurança do país, a segurança das pessoas e a segurança do próprio governo, de nossas empresas e tudo mais. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora.